Abertura É uma loja de geleias de pera em Vanhoeven É sério? Por que voltou? Eu... Eu precisava de uma mudança de ritmo É uma delícia Eu nem acredito que eu passei a minha vida toda sem provar isso Que bom que gostou Quanto é? Nada Uau! Muito obrigada, Sr. Grand Bear Foi um prazer te conhecer Que bom que você voltou Bem na hora do café e do jantar Eu achei a cobertura perfeita para as panquecas da feira hoje Geleia de dinheiro O que eu estava pensando? Me ponte de mesa My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Agora acerta E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para Me My Little Pony A amizade é mágica Episódio A Pera Perfeita Qual o problema? É só geleia de pera Qual o problema? É que tem uma rixa antiga entre a família Apple e a família Per Sim Por quê? Por quê? Bom, na verdade, eu não sei Você sabe Big Mac? Não Então acho melhor perguntar para a Granny Perguntar o quê? O que combina mais com panqueca de maçã? Calda de caramelo ou amêndoa? Amêndoa O cheiro está ótimo, Applejack Vou me lavar para o jantar Eu já volto Escuta, docinho Sempre que o Big Mac e eu perguntamos para a vovó sobre a rixa Ou a família Per Ela fica tão irritada que não consegue nem falar É melhor não tocar nesse assunto Tudo bem, mas O Grand Per foi muito legal comigo Mesmo eu sendo uma Apple O que será que aconteceu? Eu não sei Mas se não dá para perguntar para a vovó Eu não sei para quem Podemos perguntar para a Gold Delicious Se alguém sabe dessa rixa É a historiadora da família Tô dentro O que acha, Big Mac? Viagem de irmãos amanhã cedinho? Ah, sim Ora, é assim que se faz uma entrada Ou seria uma saída Bom, enfim É ótimo ver vocês três E aqui devo o prazer Bom, Goldie Esperamos que você possa contar para a gente sobre A rixa entre a família Apple e a Per Oh, puxa A vovó Smith sabe que estão aqui? Não, senhora Mas eu estive com o Grand Per ontem E ele foi muito legal Será que a rixa não foi um mal entendido Que a gente não possa resolver? Hum, bom Disso eu não sei, pequenina Mas se é a história que você quer Eu acho que você tem o direito de saber Vejamos Tinha uma pilha de livros aqui em algum lugar Oh, história da família Apple Volume 137 Aqui está Rixa com os bear Quer dizer, bear Meus olhos não são mais como eram antes Há muito, muito tempo O Rancho Maçã Doce não era a única fazenda em Bonneville Na verdade, havia outra bem ao lado dela Venham pegar suas maçãs Nada melhor do que morder uma maçã fresquinha num belo dia de outono A não ser, é claro Dar uma mordida numa pera suculenta Para, peras são só o que acontece quando não se sabe cultivar maçãs Pera são o doce da natureza Maçãs são azedas Igual a expressão do seu rosto agora E por aí foi A vovó e o vovô pera estavam sempre se provocando Quem era o melhor fazendeiro, quem cuidava melhor das árvores Se a vovó olhava para as árvores dela à noite E então, a pequena árvore esticou seus galhos até a lua E a lua disse Boa noite Ora, o vovô pera mandava fazer cobertores especiais para as árvores dele não ficarem com frio Boa noite, árvores Já estão cobertas Na verdade, todos da família Apple e Pear eram ferrenhos rivais Os únicos da família Apple e Pear que se davam bem eram Bright Macintosh e a Pear Mother Eu não devia falar com você Eu também não devia falar com você Minha mãe diz que se a gente segurar uma flor dessas debaixo do queixo, ela faz o queixo brilhar Mas comigo não funciona, viu? E funciona comigo? Claro que funciona, Buttercup Buttercup, gosto desse nome Espera um pouco aí Bright Mac e Buttercup são os nomes dos nossos pais Buttercup era só o apelido que seu pai deu para sua mãe Pear Butter era o verdadeiro nome dela Tá dizendo que a nossa mãe era uma Pear? Então nós somos meio Pear? Ai, eu não acredito Por que a gente não sabia? Bom, ninguém chamava sua mãe de Pear Butter E a cutback dela era um pote de conserva, mas não era diferente de um pote de maçã Então não havia pistas Ah, tem mais Alguma coisa que possa dizer sobre eles? Bom, eu sei que eles se amavam muito Eles tinham aquele tipo de amor mágico estrelado Que ia muito além do arco-íris Hum, não dava para ficar muito tempo perto dele sem se sentir mais leve que o ar Mais alguma coisa? Hum, eu precisaria do volume 138 para isso Com certeza eu consigo pegar em alguns dias Ah, tá tudo bem, Goldie Já foi bom saber que eles... Oh, eu acabei de me lembrar de uma coisa O seu pai e o amigo dele, Bert Oak Se metiam em todo tipo de encrenca quando pôr trinhos Bert, Oak, o vendedor de lenha Eu não vejo ele há um tempão Ele e seu pai eram como casco e carne naquele tempo Deviam falar com ele Ora, ora, se não são os Apple O que posso fazer por vocês? Já sei que não vieram atrás de lenha Vocês têm mais árvores do que ninguém, Ponyville Tem razão Não viemos aqui para isso Vieram perguntar do seu pai? Ah, sim Eu suspeitava que era isso Esperava que fosse É bom falar sobre ele A gente dava muita risada Na verdade, teve uma vez Que corríamos para ver quem arava mais rápido E o Brightsmack estava me fazendo comer poeira Ele também desceria se não fosse tão... distraído Uou! Oh! O que você fez? Ah, eu não sei Não foi ela, senhor O que você disse? O reservatório Foi minha culpa E deve um novo reservatório, rapaz E você Vem comigo Nenhuma filha minha Vai esfechar os olhos Por um Apple O Grand Pair nunca saberia Que foi culpa do seu pai Mas não tinha como ele deixar a sua mãe Levar a culpa por uma coisa que ele fez Então o pai era super honesto A maçã nunca cai muito longe da árvore Vem, Applejack O seu pai trabalhava no pomar de maçãs o dia todo E depois ia até os pés Nas folgas Para consertar o reservatório Eu não o vi por semanas Não que importasse Dei a ele uma chance de conhecer sua mãe Também conheceu a nossa mãe? A Buttercup era uma pés maravilhosa Mas se quiserem saber mais sobre ela Perguntem à senhora Cake Senhora Cake? Ela e sua mãe eram inseparáveis quando potrinhas Então vamos lá Muito obrigada Tudo bem se a gente desse uma passada por aqui um dia? Para ouvir mais histórias? Olha, eu gostaria muito disso Ora, pela canela da rabanada São os três irmãos da família Apple Oi, senhora Cake Soubemos que a senhora e a mamãe eram boas amigas E queríamos que a senhora falasse um pouco sobre ela Ah, eu adoraria Eu nunca soube a hora certa de tocar no assunto Mas estou muito feliz por terem vindo Para começar Vocês sabiam que foi a sua querida mãe Que me convenceu a ser confeiteira? Mas o seu nome não é senhora Cake? Nem sempre Antes, quando eu era chifão Eu não fazia ideia do que devia fazer Mas um dia A sua mãe me trouxe algumas peras carameladas Ovos, farinha, açúcar e baunilha E simplesmente me mandou ser criativa Quando eu vi, já estava batendo um bolo virado de pera E ganhei a minha Curie Mark Era como se ela soubesse o que devia fazer muito antes de mim É igual a você, docinho Ou melhor, você é igual a ela Foi o primeiro de muitos bolos pra mim E a Buttercup estava comigo o tempo todo Ela era minha provadora Me ajudava a decorar E a preparar os novos ingredientes Com os anos, eu aperfeiçoei as minhas receitas A sua mãe fez tanto por mim Um dia, eu quis fazer um bolo pra ela de surpresa Ai, então é você Ai, então é você Mas você parece um pouquinho ocupada Promete que não vai contar nada Mas o que é que você está fazendo aqui, Bright Mac? Nós não confraternizamos com os Pear Você e o Bright Mac? Ai, eu não acreditaria se eu não tivesse visto com meus próprios olhos As suas famílias se odeiam Não dá pra evitar Isso meio que aconteceu Então, a Pear Butter me contou a história de amor mais linda que eu já ouvi Feliz aniversário de 131.456 horas, meu amor O que? Já estamos juntos há muito mais tempo Eu sei, mas é o aniversário da primeira vez que eu te chamei de Butter Cup Olha, tudo bem se não trouxe nada pra mim Na verdade, eu trouxe Um violão? Pra mim, mas... Eu não sei tocar violão Fica quietinho Tão longe assim, você e eu Mas algo novo aconteceu E agora eu sei Não vou negar Que somos o mais perfeito par Num caminho que não é fácil seguir Que vale a pena só pra te ver sorrir E não dá mais pra disfarçar Meu coração vai disparar E mesmo se alguém disser que não Foi pra você que fiz essa canção Nossa, é simplesmente... Uau! Você gostou? Seja sincero É o melhor presente que você podia me dar Já não importa a estação Pois com você sempre é verão E se chover, vai me proteger Num caminho que não é fácil seguir Mas estamos juntos Podemos conseguir E não dá mais pra esconder Que estou apaixonada por você Ei, não é justo Eu ia dizer exatamente a mesma coisa Só tá brava porque eu disse primeiro Eu tô falando pra você Eu ia te pegar Cobrir seus olhos Trazer você aqui E dizer surpresa E aí você ia dizer Ah, Bright Mac, eu adorei E eu ia dizer Eu te amo Mas pena que não deu certo É, que pena Os Bear vão se mudar Eu sabia que a família Pear tinha se mudado Mas eu não sabia que tudo isso tinha acontecido com a vovó Smith e o vovó Pear Deve ter sido muito difícil pros nossos pais Aí foi Vamos nos mudar? Pra Vanhoover? Mas é tão longe Lá é o melhor Tem acres de terras intocadas E um galpão pra fazer novas geleias Vamos expandir os nossos negócios E nos livrar daqueles Daqueles Apple irritantes A Pear Butter ficou arrasada Mas como não via outra saída Ela fez o que tinha que fazer Então é isso O que quer que eu faça, Bright Mac? Vamos nos mudar Eu te amo, mas eu tenho que ficar com a minha família Então o Bright Mac fez a coisa mais romântica Que eu já vi qualquer Conan fazer O que? Conta pra gente Vamos precisar de mais um pônei pra contar essa história Prefeita Mer, conheceu nossos pais? Não tão bem quanto a senhora Cake Mas eu tive um papel na história de amor deles Na noite anterior à mudança da família Pear O Bright Mac me pediu pra encontrá-lo no limite do rancho Sweet Apple Eu não quero me separar de você nunca Não sei o que vamos fazer, mas eu acredito em nós Acredito tanto que eu me casaria com você hoje Eu também Eu acho que é a minha dica Eu tive a honra de celebrar o casamento secreto dos seus pais E foi perfeito O Bright Mac sabia que a Butter Cup não ia querer muito alvoroço Isso me lembra um pônei que eu conheço Sei E eles tinham um jeito especial de selar seus votos E eu os declaro O que tá acontecendo aqui? Pra que todas essas velas? Pear Butter, cadê você? Devia estar fazendo as malas O que vocês estão fazendo aqui? Mãe, grão-pé A Butter é campeão, nos amamos O que? E estaremos casados assim que a prefeita disser Oh, e eu os declaro marido e esposa Não é uma coisa boa? O que você está falando? Casados, vocês não podem se casar Finalmente concordamos Pear Butter, chega dessa bobagem Vamos nos mudar e você tem que ficar com a sua família Mas a família Apple também é minha família agora Não pode ser sério Você está escolhendo ser uma Apple? Em vez de uma Pear? Tá me fazendo escolher? Sim Estou Então é Eu acho que sim Ótimo Eu não acredito que o vovô Pear simplesmente deixou a mamãe assim Não é à toa que a vovó nunca contou nada sobre isso Essas coisas nunca são fáceis E é difícil saber quando é a hora certa Eu acho que agora é uma hora tão boa quanto qualquer outra Pra gente falar com os nossos avós Com licença, Grand Bear Eu sou a Applejack e esse é o Big Macintosh Mas já sabe quem nós somos, não é? É claro Você se mudou pra Ponevil só pra mudar de ritmo? Não Então você veio porque você lamenta e quer conhecer a gente também? Eu... eu sinto muito Eu... eu estava muito zangado E... mas... mas... eu nunca... nunca... Isso é passado, Grand Bear Ah, posso te chamar de vovô Pear? Claro que sim Onde foi que vocês se meteram? Eu não senti nem o cheiro de vocês o dia todo Estávamos por aí, aprendendo sobre os nossos pais Ah, vocês estavam? E... também sobre o nosso avô Então, você voltou Pode crer Eu nunca devia ter ido Encontrar você e saber tudo sobre a mãe e o pai É como encontrar um pedaço de mim que eu nem sabia que estava faltando Ouvir as histórias me fizeram sentir mais perto deles Me desculpem Eu devia ter contado tudo antes E eu devia ter ficado aqui Não, eu nem acredito que deixei uma rixa boba me afastar da minha família Não tem nada te afastando agora Não vamos perder mais nada A Apple Jack está certa Bem-vindo de volta, seu velho pé alespinhento Obrigado, sua Apple Gaga Agora que estamos juntos, tem uma coisa que eu queria mostrar A mãe e o pai deixaram uma coisa para a gente se lembrar deles Vamos? Uau Ora Isso é lindo Isso é impossível Se tem uma coisa que nunca vai acabar São as maçãs e as pelhas O treino de primavera foi demais Eu mal posso esperar para ver as minhas amigas Quero ler um pouco da Daring Doe com a Twilight Ajudar a Apple Jack com meu soco de maçã favorito em fazer a festa do pijama com a Pink Já entendemos, planejou uma semana de diversão Enquanto isso, eu fico presa aqui aplicando os testes da semana na academia Mas você adora gritar e soprar o seu apito É, eu gosto Até mais, pessoal Foi mal Ai Ai, um mapa Oi, Twilight Onde é que eu vou? As montanhas de cristal? Vanhoeven? Aqui? Por favor, diz que aqui Bom, a boa notícia é que nós duas somos chamadas pelo mapa Irado Como assim uma notícia? Não Bom, não exatamente Ai, eu já estava lá My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Cara certa E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica Episódio Asas Indomadas Muito bem, novatos Bem-vindos à semana de testes para a Academia Wonderbolt Serão julgados por sua força, velocidade, agilidade e técnica Culminando numa avaliação final Vai ser difícil? Sim Vão chorar? Talvez Vão voar tanto que as suas asas vão cair? Isso só aconteceu uma vez Ela só está exagerando para impressionar, não está? Quer dizer, as asas não podem cair Ou podem Acham que tem o necessário para serem voadores de elite? Sim, senhora Sim, senhora Bom é o seguinte Não tem Ai, eu me lembro de quando ela disse isso para mim Dizem que ela quer ver o meu canto Ela quer se reclamar de novo ou mais rápido Que legal Vocês não acham que foi a Rainbow Dash que perdeu as asas? Acham? Chega de papinho e vão dar 500 voltas Vão, vão, vão! É, eu só queria que soubessem que vocês são as minhas pôneis favoritas em toda equestria Ai, não é bonitinho? Agora vá fazer aquelas voltas! Bem-vinda, Princesa Twilight E você, por que voltou tão cedo? Ah, é um assunto oficial de emisade Você notou algum pônei tendo dificuldades com os amigos? Acho que não Mas não é meu trabalho me preocupar com relacionamentos Eu faço voadores de elite Ai, eles são adoráveis Tão cheios de esperança e competitividade Hum, essa técnica precisa melhorar Diga pra eles Eu sei que eles vão gostar de qualquer observação sua Não, eu não quero mexer com a confiança deles Mas eles nunca vão melhorar se não souberam o que trabalhar Asas negligentes, minhas tortas Vou ter que trabalhar as técnicas básicas deles na parte teórica Parte teórica? É, é a parte menos favorita de todo mundo na semana de testes Mas tem que ser feita Talvez a gente possa ajudar A gente? Com certeza Com a sua habilidade de voo e a minha experiência ensinando Eles podem aprender muito E conhecendo a gente melhor Eles vão ficar mais à vontade pra falar dos problemas de amizade Pode contar com a gente Ótimo! Vocês têm um desafio e tanto pela frente Ainda bem que foliei alguns gráficos sobre simetria das asas e padrões de voo Ainda tá na minha mente de quando eu aprendi a voar Isso é tão empolgante! Só se for pra você Eu vivia caindo no sono quando passava por isso É o seguinte Você fica com o lance das aulas e eu só mantenho eles acordados Tenho certeza de que a sede por conhecimento deles vai mantê-los de olhos abertos Essa foi boa, Twilight Acordem, novatos! A aula vai começar! Olá, alunos! Eu sou a Twilight Sparkle e essa é a Rainbow Dash Mas podem chamar a gente de T-Sparkles e Dash Tornadora Brincadeirinha Estamos aqui para ver as técnicas básicas de voo Quem foi que você, Ju? Eu! Quer dizer, nós estamos aqui porque somos voadores incríveis Já passamos muito do básico E qual é o seu nome, novato? Sky Stinger Você nunca ouviu falar de mim? Ele bateu o recorde de maior taxa de aceleração vertical 150 metros em 2 segundos Ah, é bem legalzinho É incrível Aham, é sim E podemos falar de recordes pessoais depois da aula, senhorita Vapor Trail Ela é minha copiloto E eu nunca voo sem ela Mas vai voar nos testes solo Vão ter... Teste solo? Claro Faz parte da sua avaliação final A gente detona esse teste com as asas amarradas nos flancos A minha foto vai ficar bem lá em cima Ao lado da sua Olha, meu amigo Esse é um objetivo impressionante Já que todo mundo aqui é um voador super incrivelmente insano Eu sei Muito bem Vamos voltar ao assunto Então, quem pode me dizer o melhor ângulo das asas Para conseguir a mínima resistência do ar? Aguardem, gostos! A aula vai começar! Aham? Bom, tivemos alguns percalços Mas, no geral, foi muito bom E ninguém caiu no sono, né? O que foi? Eu não sou sua aluna É, professora Eu ou a Twilight? Deve ser a Twilight Ah, é... As duas Sobre o teste solo Sabe, eu tô meio preocupado Oh, tudo bem Todos temos momentos de dúvida Não, não, não Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de mim mesmo Eu sou um voador forte Tipo, muito, muito, muito forte Isso não é comigo, não Eu tô preocupado com a Vapor Oh, bom Isso é muita... Gentileza sua? É o seguinte Está quase na hora do voo de treino livre Por que você não chama ela e mostra o que vocês sabem? Boa Vão ficar impressionadas Comigo, claro Como eu disse, ela ainda precisa trabalhar muito Ele pode até ser convencido Mas eu tenho que admitir O Sky é um excelente voador Ele deve ter subido uns 60 metros Mas você viu a Vapor Trail? A asa dela tava debaixo da dele Eu acho que ela tá dando um impulso Eu acho que nem notei a Vapor Tava ocupada demais olhando o Sky Você tem razão A Vapor criou uma rajada de vento Que pegou a asa do Sky no ângulo de 45 graus Jogando ele num loop invertido Alguém prestou atenção na aula E tá na cara que o Sky não faz a menor ideia De que ele não é incrivelmente insano E a Vapor tá tão ocupada fazendo o amigo parecer bom Que não se concentra em si mesma Deve ser o nosso problema de amizade E só há uma coisa a fazer Te ver a verdade Não quer contar pra eles? É claro que não Voar é 30% de habilidade e 70% de confiança Não se mexe com a confiança deles Mas não pode melhorar se não acha que precisa Além disso, a Vapor tá escondendo o segredo enorme do Sky Isso pode causar problemas É, mas se a gente disser pra eles Que estão atrasando um ao outro Pode dar problema também Ah, eu detonei no loop invertido Que surpresa você ainda estar aqui Eu soprei você pra longe Você foi ótimo, Sky Qual é Vapor Trail? Vai ter que trabalhar a resistência Se quiser uma chance na academia Os Wonderbolts não ficam ofegantes Angel Wings! Chama isso de destruir uma nuvem A nuvem mal notou você aí Adoro meu trabalho A gente vai continuar trabalhando Quem sabe um dia você pode chegar perto De ser quase tão boa quanto eu Ah, olha, eu acho que não Você foi eleito o voador mais promissor de Strattsberg E eu fiquei com o melhor espirro Sabia que você tem um espirro muito legal? Obrigada, Sky Mas eu não sei se posso entrar pra academia espirrando Estou cansada Vou tomar um banho agora Vocês têm que ajudar ela Na verdade, não é ela que... A gente ajuda Ó, você foi ótima Você é mesmo muito forte É... eu? Vapor Trail Nós sabemos como tem sido Você é ótima Pronto Falei Você tá ajudando o Sky É... eu não sei do que estão falando O Sky não precisa da ajuda de ninguém Ele é incrível Ai... Não sem você E vai ficar evidente nos testes solo Quando ele não conseguiu bastante pro loop invertido Ah, não Eu não posso permitir Quer dizer... Ai, ai, ai... Cubos de açúcar Por que tá fazendo isso por ele? Ah... Começou quando nós éramos pequenos Vocês têm que entender O Sky cresceu com um monte de irmãos Era difícil Ele estava sempre tentando chamar a atenção dos pais Enquanto isso Eu era uma filha única Que detestava toda a atenção que eu tinha dos meus Vem por Trail Cadê você? Você quer um lanchinho? Quer fazer a lição de casa? Ou podemos passar um dia juntos O dia todo nunca é demais Ai... Mãe! Pai! Aqui em cima! Olha! 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 Ei, mãe! Pai! Conseguem ver? Isso foi incrível Voar juntos Deu aos dois o que a gente queria Mas eu nunca contei pro Sky o quanto eu estava ajudando Começou com um pequeno impulso aqui E uma rajada de vento ali Mas eu não achei que isso pudesse prejudicar as chances dele Eu compreendo Mas agora os dois têm um problema Você precisa melhorar seus truques E o Sky precisa ser capaz de voar sem você Ou ele não vai conseguir Ah, mas ele precisa Voar com os Wonderboats é o sonho do Sky Desde que ele era um potrinho E quanto a você? Eu... Eu acho que nunca pensei nisso Eu só quero estar com o meu melhor amigo Então temos que encontrar um jeito de ajudar os dois Começando por contar a verdade pro Sky Não, não pode Ele vai ficar arrasado Se perder a confiança, ele também não vai voar Ai, acho que vamos tentar o método da Dash Isso, gata! Ai, como eu gosto de estar certa Muito bem, vamos fazer assim O Sky precisa trabalhar a força Fluxo de ar Levantamento de asas Essas coisinhas chatas e metódicas Parece que é a minha praia Mas como vamos fazer ele fazer isso? Ele acha que não precisa de prática Vamos fazer assim Diremos a ele que ele deve praticar com a Twilight Assim você não fica tão acanhada De receber um treinamento especial de mim De você? Sério? Faria isso por mim? Você fala isso como se não fosse detonar Não, 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 não Não, 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 não Uau, você foi incrível! É sério? Valeu Eu nem acredito que consegui acompanhar Olha, essa é a primeira coisa legal que eu vejo você dizer de si mesma Vem cá A gente já pode trocar agora? Eu quero fazer os truques com a Rainbow Dash Não pode Quer dizer, é Você já é bom nas coisas bacanas E nas coisas básicas Tem razão Eu não preciso de prática nenhuma É Sky, talvez você deva Eu já sou o melhor e todo mundo vai saber Quando me pedirem pra entrar pra academia amanhã Mas não se você não praticar Eu não me surpreenderia ser chamado pra ser um Wonderbolt direto dos testes Kabum! Um sonho realizado Sky, você não é tão bom quanto pensa que é O que você disse? Sky, eu quero que você entre mais do que qualquer um e você é incrível Mas... Mas o que? Eu tenho ajudado você Qual é? Eu não preciso da sua ajuda Olha só Como pode fazer isso comigo? Vocês já sabiam disso? Ah, ótimo Então só eu não sabia que era uma piada Era o seu plano o tempo todo? Queria me envergonhar? O quê? Não Você não me conhece mais? Eu acho que não Já que levei tanto tempo pra descobrir que você era uma péssima copiloto Eu não acredito nisso Eu é que não acredito que um dia fui seu amigo Muito obrigada Será que ainda estão bravos? Vixe, ainda estão bravos É tudo minha culpa Se tivéssemos feito do seu jeito, talvez tivéssemos evitado toda essa confusão Não, é minha culpa Eu vi quando o Sky treinou com você Ele não tava nem tentando Ai, não Ele perdeu a confiança Vocês podem me dizer porque um dos meus alunos mais promissores está voando como um balão furado? É uma longa história, mas relaxa, a gente vai dar um jeitinho Ah, vão sim Ai, ai A gente estragou tudo, não foi? Eu tenho um plano Oi, Sky Achei que encontraria você aqui Pois é, parece que eu tô precisando de muita prática Acho que não sou tão talentoso quanto pensava Não, você não é Valeu, grande incentivo Não nasci sabendo sobre amizade Mas com um pouco de prática e alguma ajuda dos meus amigos, eu melhorei E agora eu sou a princesa da amizade Então você quer dizer que eu posso ser o príncipe do voo? Olha aqui, você é muito boa Você leva muito jeito pra coisa Ah, é gentileza sua, mas não Eu não aguentaria toda a atenção Mas você nunca vai ser uma Wonderbolt se tiver medo de brilhar Não é isso que você sempre quis, Vapor? Ah, não no começo Eu só queria estar com o Sky Mas aprender aqueles truques divertidos com você me fez ver que isso é uma coisa que eu quero pra mim Eu esperava que dissesse isso Vem comigo O que ela tá fazendo aqui? Sky, a Vapor nunca tentou roubar seus holofotes Ela achou que tava ajudando você E Vapor, não devia ficar tão contente se colocando pra trás Agora, meninos, vocês podem continuar bravinhos Ou podem se ajudar para serem os dois melhores voadores que a Academia Wonderbolt já viu Por favor, escolha uma segunda opção Senão a Spitfire vai ficar brava É isso aí, Sky! Foco na nuvem quando girar Ajuda a voar reto quando sair dela Aham Vamos lá, vamos! Vamos lá, vamos nessa noção O bom! Boa! Tudo bem! Boa! Pela Caberanta é útil! Boa! Meus parabéns. Os dois agora estão na Academia Wonderbolt. Seja lá o que fizer, deu certo. Eles têm muito potencial. Quem sabe? Podem até ser melhores que você, Crash. Tá bom, menos, né? Também não vamos nos empolgar. Eu só queria que vocês soubessem que vocês são os meus novos pôneis favoritos de toda equestria. Ei, eu ouvi isso. Eu nem acredito, conseguimos. Você foi ótima. Mesmo podendo me superar, pode ser minha co-piloto quando quiser. E você pode ser o meu. Ufa, é bom estar em casa. Ai, nem me fale. Agora podemos finalmente ler um pouquinho de Derring Doe. Posso fazer suco de maçã com a Applejack. Dash! Eu tava procurando você. Emergência da Wonderbolt. A gente tem que voltar pro QG. Isso só pode ser brincadeira. Eu já tava lá! Anteriormente em My Little Pony Ainda não acredito que vai me deixar ficar aqui, como sua pupila. Shining Armor é papai! Eu sou tia! Sua primeira lição de amizade vai ser... Reencontrar Sam Burst! É, é isso mesmo. É, 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 mago importante. O bebê é um alicórnio? Então ela pode ser uma voadora super forte e ter uma magia louca de bebê. Sem o coração, o Império do Cristal está para ser enterrado sob uma montanha de gelo e neve. My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte o grande coração Gentileza Na hora certa E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim Então, não vamos só deixar de participar de uma fabulosa cerimônia ancestral, mas também vamos virar pedras de gelo. Sem a proteção O Cristalismo Parte 2 Toda cidade vai se tornar uma terra desolada pelo inverno. Mas e quando o Rei Sombra governava o Império do Cristal e o Coração de Cristal sumiu? A cidade não estava coberta de neve. O Coração não sumiu, ainda estava no castelo. O Rei Sombra só tinha escondido. Eu receio que Twilight esteja certa. As nuvens de tempestade já estão se formando. Eu posso voar até lá e detonar aquelas nuvens. Sem problema. Eu não aconselho, Rainbow Dash. Aquelas nuvens não são como as que você conhece. Tão ao norte o clima tem vontade própria. E agora elas só vão ficar mais fortes envolvendo tudo que estiver no caminho. Inclusive o Império do Cristal. E nós junto com ele. Tem que ter alguma coisa. Eu sei que a princesa Twilight quer que a gente reate a nossa amizade, mas já faz tanto tempo. Não vejo nada nessa lista que possa ajudar. Pois é, eu sei. Não é como se existisse um encanto que magicamente fizesse a gente continuar de onde parou. Bom, na verdade existem vários. A amizade material de Misty May, o entendimento de Rockhoof, a camaradagem de Flash, Prince... Mas eu acho que a princesa não está procurando um encanto. Com certeza não. Achei. E se tudo mais falhar, peça para que compartilhe um momento constrangedor do passado. Talvez até algo que se arrependam. Ah, eu nem sei como posso ajudar. Ah, é? A gente devia largar logo da sua crina. Está bem claro que isso não está indo como a Twilight esperava. E eu sei que você tem muitas coisas importantes para fazer. O quê? Ah, é isso. Não tem descanso para magia. Vamos, Spike. Tem que ter um encanto para restaurar o coração de cristal. Quem sabe. Mas não é algo que qualquer uma de nós saiba. A biblioteca aqui do castelo é quase tão grande quanto a de Canterlot. Tem uma boa chance de encontrarmos algo nela. Consegue segurar a tempestade? Sim, por algum tempo mais. Até a nossa magia vai sucumbir ao poder do Norte Gélido. Vamos fazer o possível. Mas você deve se apressar. Não sei quanto tempo vai levar para encontrar o encanto certo. Mas talvez seja melhor você mandar a multidão lá fora e ir para algum lugar quente. E tente não falar do coração de cristal. Não queremos provocar pânico. Sim, senhora. Vamos, meninas. Vou precisar da ajuda de vocês. A biblioteca de cristal é enorme. Pode contar com a gente, Twilight. Para onde ela foi? Por aqui. Bom, Spike. Parece que meus maiores medos se realizaram. Não me surpreenderia se a Twilight desistisse completamente de mim. Ah, não é sua culpa. Fui eu que disse que nós só precisávamos da lista. Não é a lista, Spike. Nem você. Nem a Twilight. É comigo que o Sunburst não quer fazer amizade. Não me lembro dele dizendo que não queria ser seu amigo. Ele não precisou dizer. Bom, a Twilight obviamente acha que vale a pena ser sua amiga. E eu também. Ah, obrigada, Spike. Pelo menos tenho dois amigos. Mesmo que um deles tenha bafo de dragão. Ah, isso não é bafo de dragão. Está congelando. Ah, tem razão. Mas pensei que o coração de cristal deveria manter o clima frio longe. Deveria. Aconteceu alguma coisa. Vamos. Só estamos dizendo que não deve ser uma boa ideia ficar do lado de fora. Eu acampei a noite toda por esse lugar. Eu não vou abrir mão dele assim. Mesmo assim, se pensar bem, a vista um pouco mais atrás também é boa. Tipo, dentro da sua casa? A cerimônia de cristalismo é uma das nossas tradições mais sagradas. E quando aquela potrinha for erguida diante do coração de cristal, eu pretendo estar no mais perto da ação que eu puder. Eu não sei se vamos ter um cristalismo. A verdade é que o bebê é um alicórnio e a magia dele está descontrolada. Então, talvez vocês não queiram ficar tão perto assim. Um bebê alicórnio? Uau! Mal posso esperar para ver isso. Ai, aquelas asinhas devem ser tão bonitinhas. Eu sei, não é? Olha, eu tenho 100% de certeza que o cristalismo não vai acontecer. Sem cristalismo, não é? Então, por que estão começando uma queima de fogos? Uhul! Outrinha! Volte já aqui! Tem cortes que arranque mais! Cânticos de barco, entonação de rei Ruf, novas míticos e labirintos, oh, ai, alguma coisa por aí? Nada ainda. Eu não sei como isso é organizado. Shining Armor? Achei que você estivesse cuidando do bebê. Estou tentando! O que está acontecendo? Era a versão longa? A curta. A curta? O bebê é um alicórnio que destruiu sem querer o coração de cristal, então a Twilight e a Candice estão procurando um encanto para consertá-lo e evitar que o império do cristal venha uma grande desolação de gelo. Oh. Que tal esse aqui? O tomo do relicário do trotador. Eu acho que é isso. Encanto de reconstrução de relíquias. Não acredito que encontramos. É uma coisa boa também. Sem isso, não sei o que nós faríamos. Opa! Esse encanto foi o único que encontramos em toda a biblioteca que chegou perto do que nós precisávamos. Eu sinto muito, Twilight. Não é sua culpa, Starlight. Nenhum de nós esperava nada disso. Acho que consegue se lembrar do encanto. Eu só li uma vez. Bom, se tem algum pônei que pode se lembrar exatamente de algo que leu pela primeira vez dois minutos atrás, é você, Twilight. Eu vou tentar, mas eu não sei quanto tempo eu vou levar. Ah, rápido é uma opção? Vou ajudar se puder. Mas temos que evacuar a cidade por precaução. Vocês têm que levar cada pônei para a estação de trem antes que os trilhos congelem. Levaremos. Mas com você e a Twilight, eu sei que vão se lembrar do encanto. Só espero que seja o que nós precisamos. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu acho que não. Eu só lamento pela sua lição. Ah, isso não importa agora. O Sunburst e eu não temos nada em comum mesmo. Ele é um grande, importante mago. E eu estou reaprendendo tudo o que achava que sabia. O Sunburst? Não reconheço esse nome, mas se ele é um mago importante, traga-o até aqui. Talvez ele saiba o que fazer seu encanto falhar. Ah, é claro! Melhor ir com ela, Spike. Sunburst! Você já olhou lá fora? Neve? Isso não está certo. O coração de cristal... Se foi! O bebê. O bebê de Shining Armor de Candace. É um alicórnio. Sério? Sério! E a magia dela é meio frenética. Eu acho que ela destruiu o coração. Mas a Twilight pode consertar. E a Candace achou que você poderia ajudar. Eu? É claro! Você é um mago importante do Império do Cristal. Isso faz sentido. Ah, tá. Legal, legal, legal. Sabe, eu adoraria ajudar. Eu gostaria muito. Só que eu tenho tantos... Trabalhos importantes de magia pra fazer. Ah? Não podem ficar aqui! Eu mencionei que era um cristalismo real. Quando o cristalino ergue o bebê ao alto, todo o Império compartilha sua luz e alegria. E o coração de cristal fica mais forte do que jamais foi antes. É tão comovente essa cerimônia. Eu realmente acho que não vai acontecer. Anda logo! Tá congelando aqui fora. Ah, aqui é o Império do Cristal. Nós já vimos neve antes. Não desse jeito! Não temos tempo pra discutir. A Princesa Candace decidiu evacuar a cidade. Mas e o cristalismo? Eu não sei se um dia teremos outro cristalismo novamente. O coração de cristal está quebrado. Não é seguro aqui. Ah, é o que eu tava tentando dizer até agora. Sunburst, eu sei que está ocupado, mas você ouviu o que eu disse? Ah, eu ouvi. Mas como eu disse, quando se é um algo importante, o trabalho se acumula. Sunburst! Olha, Starlight. Eu quero muito ajudar, mas não posso. Eu queria poder. O que quer dizer? Consertar uma relíquia ancestral e eu nem chego perto de fazer uma coisa dessas. Mas eu pensei que fosse um mago importante. Olha, você se enganou, tá legal? Eu não sou um mago importante. Eu não sou mim mesmo um mago. Eu sei que é difícil você entender, mas nem todos nós acabamos alcançando a grandeza. O quê? Por que eu não entenderia isso? É sério. Você é a protegida da princesa da amizade. Eu não acho que ela escolha qualquer pônei pra isso. Tecnicamente, ela é mais uma aluna do que uma protegida. Tanto faz. Desculpa, eu não sou o grande mago importante que você esperava. Sunburst, não me importa se você é um mago ou não, só estou surpresa. Você sempre soube tanto sobre magia. Quer dizer, olha só esses livros. É, olha, ler sobre magia é uma coisa, mas você não sabe como foi na escola de magia. Saber tanto e não conseguir fazer nada disso. Bom, você não sabe como foi ser deixada pra trás. E ficar tão amarga a ponto de roubar as kill de marques de todo um pilarejo. E ser derrotada pela Twilight e os amigos dela. Aí você viaja no tempo pra dar o troco, mas eles te derrotam de novo e te ensinam sobre amizade. Mas você tem tanto medo dos pôneis descobrirem o que você fez que não consegue fazer amigos. Você viajou mesmo no tempo? Não disse que ele ficaria impressionado? Pena que perdemos contato. Talvez se eu tivesse te procurado, pudesse ter me ajudado na escola de magia e eu ajudado você. A não ficar totalmente má? Digamos só, que eu sei cometer algo de que você não se orgulha exatamente. Você apareceu achando que eu era um grande mago. Desculpa, eu devia ter contado a verdade. Tudo bem, pelo menos resolvemos tudo. A Twilight ficaria orgulhosa de nós. Bom, se quiser falar com ela sobre isso, talvez seja melhor irmos agora. Esqueci de contar, estão evacuando a cidade. Você tem que chegar à estação de trem. A menos que tenha um encanto aqui que afaste o norte gélido e conserte o coração de cristal para que o bebê possa ter um cristalismo. O cristalismo? É claro! Empurre-a para trás, minha irmã! Vamos por aqui! Só mais um pouquinho, pessoal! A estação fica ali na frente! Nós temos que voltar! Eu sei como parar isso! Eu acho que isso é tudo. Parece certo para mim, mas só tem um jeito de descobrir. O ecanto falhou! Eu não sei mais o que fazer. Um velho amigo meu acha que consegue. O bebê fez isso? Eu tentei consertar com o... O encanto da reconstrução de relíquias não vai funcionar. O coração de cristal está por aí há milênios. Restaurar a relíquia mágica assim vai além de um encantamento. É preciso combinar com outra coisa. Algo único para a própria relíquia. Algo que a fortaleça e alimente com o poder... O cristalismo! Combinando esse encanto com a luz e o amor de cada pônei reunido para a cerimônia, juntos com a abjuração climática da sonâmbula para remover a neve e... Um pouco de abnegação de flitgings para os pais e... Isso deve conter as flutuações de poder da pequenina. Você deve ser Sunburst. A Starlight disse que você era um mago poderoso. Ah, eu não sou um mago. Mas ele estudou magia a vida toda. Deviam ver a casa dele. E já que nenhum pônei tem uma ideia melhor, o que nós temos a perder? Eu planejei pedir a Twilight para ser a nossa cristaleira. Mas já que parece que ela vai estar ocupada... Isso seria uma honra. Bom, o que estamos esperando? A Starlight é esse. Vamos ver. Tchau. Cidadãos, permitam-me apresentar o mais novo membro do Império do Cristal. Ela é tão linda. É tão comovente. Cidadãos, permitam-me apresentar o mais novo membro do Império do Cristal. O melhor cristalismo de todos! Para um pônei que não é tão bom em magia, você foi muito bem. De fato, fico feliz em ver que descobri uma forma de compartilhar seu dom, Sunburst Você pode ser mais mago do que pensa Você não acredita no tempo maluco que atrasou o nosso trem Veio do nada Mas valeu a pena pra ver esse anjinho tão tranquilo Ai, tão doce Vem com a vovó, vem Tranquilo agora, ainda bem Acho que o encanto funcionou mesmo Temos que agradecer ao Sunburst por isso Espero que ele leve o papel de cristaleiro a sério Algo me diz que o bebê vai precisar de um pônei como ele Pra dar conselhos mágicos Quente-se, querida Não vamos dar um nome pra coitadinha Ou vamos passar a visita toda chamando ela de OPP Nós escolhemos Flurry Heart Você sabe, pra lembrar a ocasião Minha nossa, como alguém poderia esquecer Eu acho adorável Bom, acho que você é o grande e importante mago do Império do Cristal Gostando ou não Ah, não sei se vou ter tempo pra alguma magia Eu sou um cristaleiro agora É uma grande responsabilidade Eu não consigo pensar em nenhum pônei mais qualificado Só prometa que vai manter contato Como se eu fosse perder contato com minha mais velha amiga Qual é o problema, Twilight? Eu não sei, Spike Acho que tenho muito a aprender sobre ser uma professora Do que você está falando? Sua lição foi perfeita Starlight e Sunburst superaram o passado e reataram a amizade Não graças a mim Aconteceu muita coisa Mas queria poder ter dado a minha pupila a atenção que ela merece Bem, eu sei que ela precisava ser colocada no caminho certo Mas dar espaço pra ela tomar suas próprias decisões funcionou bem Não foi como a Celeste te ensinou? Quer saber? Eu nunca pensei nisso Mas eu acho que foi Talvez seja a melhor professora do que pensava O dia está muito lindo hoje Simplesmente lindo Twilight Eu tenho Me permitam Querida Twilight Com certeza você está tão animada quanto eu com esse casamento em Canterlot Casamento? Estou encarregada da cerimônia Mas eu gostaria muito que você e suas amigas ajudassem nos preparativos para essa ocasião maravilhosa Fluttershy, quero que você e seu coro de pássaros forneçam a música Ai meu Deus, mas que honra Pinkie Pie, não conheço ninguém mais qualificada para se encarregar da recepção Applejack, você vai cuidar dos comes e bebes Pode deixar que eu vou fazer tudo certo Rainbow Dash, eu gostaria muito se você apresentasse os efeitos pirotécnicos após os noivos falarem sim Legal! Harriet, você será responsável por desenhar os vestidos da noiva e das madrinhas A Princesa Celeste quer que eu... Um vestido de noiva para um casamento em Canterlot? E quanto a você, Twilight, o seu papel será o mais importante Garantir que tudo corra conforme o planejado Vejo todas vocês em breve da sua Princesa Celeste Mas eu não entendo Quem que vai se casar? Oh, espera! Acho que era para eu te dar essa aqui primeiro A Princesa Celeste te convida cordialmente para o casamento da Princesa Mi Amor e Cadenta com... O meu irmão? My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventura Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Cara certa E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony O seu irmão foi se casar? Meus parabéns! Essa sim é uma grande notícia! É, grande notícia Que acabo de saber através do convite E não pelo meu irmão Casamento Encantador Parte 1 Obrigada, Shining Armor Afinal, francamente, ele não podia me dizer pessoalmente? Ei, Twilight, para o seu conhecimento, eu estou tomando uma decisão enorme que muda tudo Não importa, você vai ficar sabendo quando receber o convite Princesa minha amoricadenza? Afinal, quem é ela? Ah, Twilight, você está bem? Desculpa, não é que o Shining e eu sempre fomos tão próximos Ele é meu IMABS Irmão e melhor amigo para sempre Antes de eu vir para cá e aprender a importância da amizade O Shining Armor era o único pônei que eu aceitava como amigo Quando era pônezinha, achava besteirinha Ter que conhecer mais pôneis para me enturmar Tinha livros para ler Nem pensava em perceber Que precisava ter alguém para conviver Mas tinha alguém que eu adorava Em quem eu confiava assim Meu irmão, meu melhor amigo Como as pétalas das flores Sempre juntos, sempre unidos Pipas me ensinou a soltar Melhores amigos Nunca chegamos a brigar Sempre juntos, sempre unidos As esperanças e sonhos partilhamos Eu sinto falta de quando juntos Estamos Seu irmão, seu melhor amigo Como as pétalas das flores Sempre juntos, sempre unidos E mesmo se ele se afastar Espero ele ficar Irmão mais velho e melhor Amigo 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 Como uma de suas Apps Amigas pôneis pra sempre Ah! Eu quero dizer Que eu acho que seu irmão É um baita de um pônei legal Ele é muito especial Afinal, não deixam qualquer um ser o Capitão da Guarda Real. Só pra deixar tudo claro, vamos ajudar num casamento não apenas de uma princesa, mas também de um Capitão da Guarda Real? Acho que sim. Que legal! Ainda mais legal, o melhor casamento de todos! Efeitos pirotécnicos? Num casamento? Vai ser o melhor casamento de todos! Ah, o melhor casamento de todos! Então todas vão ajudar nesse casamento chique. Eu só tenho que organizar a despedida de solteiro. Só tenho uma pergunta. O que é isso? Ah, essa foi boa! Por que essa cara do assim? Estou pensando no Shiny Armor. Desde que me mudei pra Ponyville, nos vemos cada vez menos. E agora ele vai começar uma nova família com essa princesa minha Mônica... Ai, sei lá o quê! Provavelmente nunca mais vamos nos ver. Qual é, para? Você é irmã dele! Ele sempre vai ter tempo pra você! Parece que não teve tempo pra me dizer que ia se casar. Chegamos, chegamos! Nossa, pra que tantos guardas? Com certeza estão tomando precaução, querida. Casamentos reais atraem pôneis muito estranhos. Bom, então vamos, temos trabalho a fazer. E você tem que dar os parabéns pro seu irmão. É, os parabéns. E aí eu digo pra ele tudo o que eu tô pensando. Tem uma coisa pra te dizer, moço. Twilight! Ah, eu senti muito sua falta. Como foi a viagem de... Como ousa não me contar pessoalmente que ia se casar? Eu sou a sua irmã, pelo amor dos pôneis. Calma aí, a culpa não é minha. É que a princesa celeste a pediu um grande aumento na segurança. Não notou todos os guardas na estação de trem? Sim. Vai haver um grande casamento. Não tá sabendo disso? Não tem nada a ver com o casamento. Uma ameaça foi feita contra Canterlot. Não sabemos quem é o responsável por isso, mas a princesa celeste a pediu que eu providenciasse proteção adicional. E... E você precisa ver isso. Ah! O encargo de manter Canterlot em segurança pesa somente sobre os meus ombros. E sabe, ficar focado nessa tarefa é minha prioridade agora. Tá bom, tá bom. Eu entendo. É uma tarefa muito importante proteger Canterlot com eficiência que só você pode proporcionar. Mas mesmo assim, como deixou de me contar uma coisa tão importante quanto o seu casamento? Eu não sou mais tão importante pra você. Ei, você é minha irmãzinha. É claro que é importante pra mim. Mas eu vou entender caso você não queira ser a madrinha do meu casamento. Você quer que eu seja sua madrinha? Bom, quero. Será uma honra. Mas ainda tô chateada que você vai casar com alguém que eu não conheço. Quando foi que você conheceu essa princesa minha amoricadenza? Twilight, a princesa minha amoricadenza é a Cadence, a que foi sua babá. A Cadence? Tipo a Cadence? Tipo a melhor babá da história de todas as babás? Me diga você. Ela foi sua babá? Ah, meu Deus, é meu Deus. A Cadence é simplesmente a pônei mais incrível que existe. Ela é linda, ela é dedicada, ela é bondosa. É muita sorte eu ter você como minha babá. Eu é que tenho sorte, Twilight. Você é uma princesa. Eu sou apenas um unicórnio comum. Você não tem nada de unicórnio comum. Raio de sol, raio de sol, acorda, Joaninha. Baixe as patinhas e dá uma chacoalhadinha. Eu vou fazer o casco, sim, isso já está resolvido. Eu vou, eu já falei que eu vou fazer. Não, eu vou. Nós não temos condições. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Está tudo bem. Quantas unicórnios podem espalhar o amor à sua volta? Eu só conheço uma. E você vai se casar com ela. Vai casar com a Cadence, vai casar com a Cadence. Espero não estar interrompendo nada de importante. Cadence, raio de sol, raio de sol, acorda, Joaninha. Bate as patinhas e dá uma chacoalhadinha. O que está fazendo? Cadence, sou eu, a Twilight. Ah, tá. Eu tenho que voltar para o meu posto, mas a Cadence vai checar com todas vocês como estão as coisas. E acho que falo por nós dois quando digo que não podíamos estar mais contentes com a sua presença. Não é, querida? Com certeza. Bom, então vamos andando. Bolo, confere. Escultura de gelo, confere. O melhor bolinho de massa que existe. Confere. Eu aceito e você aceito. Oi, princesa! Por favor, me chame de princesa, minha amor e cadença. Oi, princesa, minha amor e cadença. Venho checar o menu para o seu grande dia? Isso mesmo. Ai, que delícia! Eu adorei, 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 adorei. Mas então, por que não levar alguns? Eu sei como são as noivas. Elas esquecem de colocar alguma coisa no estômago. Você viu o que ela... Oh, você tinha que ver o que ela fez. Eu não sei quando ela mudou, mas ela mudou. Por favor, me chame de princesa, minha amor e cadença. Alguém disse meu nome? Sua adença, permita-me começar dizendo que é uma honra ter uma tarefa numa ocasião tão significativa como essa. Ai, ai, meu vestido já está pronto? Ah, sim, é claro. Eu estou trabalhando nele desde que me deram a incumbência e eu acho que ficará contente com os resultados. Eu esperava mais bordados e uma cauda mais comprida. Ah, sim, mas é claro. E os bordados em outra cor? Eu acho que está lindo. Eu também. Adorei. Faça os bordados em outra cor. Nossa, o nome dela devia ser Princesa Calça Exigente. Muito bem, vamos ver. Já repassamos os jogos? As danças? Eu acho que a recepção vai ser perfeita. Você não acha? Perfeita? Se fosse ir para uma festa de seis anos de idade. Obrigada. Descanse, irmã. Como sempre, eu vigiarei a noite. Aposto que sei o que estão pensando. Que a Cadence é a pior noiva que existe no mundo. Quem? Eu? Spike! Isso vai no bolo! Twilight, o que você está dizendo, querida? A Cadence é realmente uma joia. Harriet, ela é tão exigente. Claro que é, porque ela não ia querer o melhor no casamento dela. Applejack, você sabia que depois de dizer que adorou, adorou, adorou os seus canapés, ela jogou eles fora? Ah, vai ver, ela não queria me deixar triste. Não, ela estava sendo falsa e totalmente insincera. Ela levantou a voz com um dos meus pássaros durante o ensaio. Está vendo, Rude? Mas ele estava cantando desafinado. Ai, Pinkie Pie, você deve ter notado como a Cadence... Deixa pra lá. Rainbow Dash, você me apoia, né? Desculpa aí, gata. Eu estou ocupada demais preparando os efeitos pirotécnicos para prestar atenção na má atitude da noite. Querida princesa, vai se casar. Com certeza um eventual comportamento negativo é simplesmente resultado do nervosismo. E eu tenho certeza que ela é detestável e não merece nem conhecer o Shining Armor e muito menos casar com ele. Será que você não está com um pouquinho de ciúme do seu irmão? Eu não estou com ciúmes e não estou descontando na Cadence. Vocês estão atarefados demais com os preparativos para perceberem que nem deveria haver casamento. O que você não está com ciúme do seu irmão mais velho está bem bonito, não acha? Está tudo bem? Precisamos conversar. Acho que você vai cometer um... Ah, olá, querida. Com certeza ela sabe bisbilhotar as pessoas. Posso falar com você um minuto, querido? É melhor eu ver o que ela quer. Temos que conversar. Claro, pode falar. Você tem que prestar atenção no que eu falo. Eu estou ouvindo, estou ouvindo. Pensei ter deixado bem claro que não quero que vista isso. Era o predileto do meu tio. E daí? E acho que eu devo usá-lo. Está discordando de mim? É, eu acho que estou sim. Oh, querido. É mais uma daquelas dores de cabeça. Melhorou agora? Ela não é apenas antipática e rude. Ela é muito uma... Twilight! Deixa ela ir. Parece que ela queria me dizer alguma coisa. Quem está aí? Fique lá dentro, Twilight Sparkle. Já! 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 Vestidos? O que que vocês... Dá pra acreditar? Somos as novas madrinhas da princesa Mia Moricadensa! Novas madrinhas? O que aconteceu com as outras? Ela não disse. Mas ela disse que adoraria, adoraria que a gente ficasse no lugar delas. Ela viu como estamos nos esforçando. E você pensando mal dela. Eu não te disse que ela é uma joia. Tem certeza que eu devia usar isso aqui? Não me parece muito aerodinâmico. Vou ver o que posso fazer. Ah, é sim! Isso é incrível! Parece que estou realmente sozinha. Perfeito, meninas. Não precisam se apressar. Aí é claro a Candice vai entrar. Vou dizer algumas palavras e aí será a vez dos votos. Shining Armor, você vai receber a aliança da sua madrinha. Você aceita? Aceito! Ei, alguém aí viu a Twilight? Estou aqui! Não vou ficar perto dela. E vocês também não deveriam. Sinto muito. Eu não sei por que ela está agindo assim. É melhor a ignorarmos. Vocês têm que me escutar. Ai, meu Deus. Você está bem? Eu estou bem. Você tem certeza? Tem uma coisa a dizer. Ela é má! Nossa, mas como assim? Está tratando mal minhas amigas. E com certeza fez alguma coisa com as madrinhas. E como se isso não bastasse, eu a vi lançar o feitiço contra o meu irmão que fez os olhos dele fazerem... Ai, por que está fazendo isso comigo? Porque você é má! E se eu não fizer nada, você vai arruinar a vida do meu irmão. Quer saber por que os meus olhos ficam assim? É porque desde que tive que efetuar meu encantamento de proteção, ando tendo enxaquecas terríveis. A Cadence não lançou um feitiço contra mim. Ela está usando sua mágica para me curar. E ela resolveu substituir as madrinhas porque descobriu que elas só queriam estar no casamento para terem a chance de conhecer a realeza de Canterlot. E se ela não tratou suas amigas da melhor forma, é porque estou muito ocupado. Ela teve que tomar todas as decisões para o casamento. Eu só estava tentando... Ela está muito estressada porque é muito importante que nosso grande dia seja perfeito. Algo que obviamente não é nada importante para você. Agora, se me der licença, eu preciso ir consolar a minha noiva. E pode desistir de ser minha madrinha. Na verdade, se eu fosse você, nem apareceria no casamento. Vamos lá, gente! Vamos ver como está a princesa! Você tem muito o que pensar! Vai ver que eu estava sendo muito protetora. Eu podia ganhar uma irmã, mas ao invés disso, acabei perdendo o irmão. Ele era meu irmão e melhor amigo E agora nunca mais poderemos ser unidos Sinto muito. Vai sentir mesmo! Vai sentir mesmo! Continua Anteriormente em My Little Pony A Princesa Celeste te convida cordialmente Para o casamento da Princesa Mia Morica Denza com... O meu irmão! Twilight! Senti muito a sua falta! Como ouça não me contar pessoalmente que você ia se casar? Fizeram uma ameaça contra Canterlot A Princesa Celeste me pediu para providenciar proteção adicional Estou chateada por você casar com alguém que eu não conheço A Princesa Mia Morica Denza é a Cadence Simplesmente a pônei mais incrível que existe Espero não estar interrompendo nada de importante Cadence, sou eu, a Twilight Ah, tá Eu vou querer usá-lo Está discordando de mim? Ela é má! Lançou um feitiço contra o meu irmão que ficou assim Cadence não lançou um feitiço nenhum contra mim Ela está usando sua mágica para me curar Se eu fosse você, nem apareceria no casamento Eu perdi um irmão Sinto muito Vai sentir mesmo! Sinto muito Olá! Casamento em Canterlot Parte 2 Onde eu estou? Na caverna embaixo de Canterlot Ex-residência de gananciosos que queriam ficar com as pedras preciosas E agora é a sua prisão Socorro! Socorro! Não adianta! Ninguém pode te ouvir e ninguém vai se preocupar em te procurar A maioria dos pôneis esqueceu que essa caverna existe Por isso é o lugar ideal para manter aqueles que tentam interferir nos meus planos Planos? Planos? Que planos? Os planos que tenho para o seu irmão, é claro Não ouço fazer nada contra o meu irmão Sua... sua monstruosa! O único jeito de me deter é me pegando Aqui! Aqui! Não! Aqui! Não! Não! Espera! Por favor, não me machuque Twilight, sou eu Por favor, você tem que acreditar Eu estou presa aqui com você A Cadence que te trouxe aqui é uma impostora História provável Raio de sol, raio de sol Acorda, Joaninha Bate as patinhas E dá uma chacoalhadinha Você lembra de mim? É claro que sim Como eu iria esquecer Quem eu mais gostava de cuidar Temos que sair daqui E também temos que detê-la O dia vai ser tão perfeito Do jeito que eu sonhei desde criança, então Cada pône vai se curvar Linda em meu vestido vou estar Só não sabem que eu vou os enganar O dia iria ser perfeito Do jeito que eu sonhei desde criança, então Mas em vez de eu estar com meus amigos Celebrar os sinos para mim Já não vou mais tocar Como vestido ou como polo Eu não me importo e aquele tolo Vai ouvir mentiras no altar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença O fato é que eu não vou nem ligar Eu não amo o noivo Nunca amei e nunca vou amar Mas ainda quero dominar Eu preciso escapar para o meu noivo resgatar Pra ela não o enganar A esperança é pouca de chegar a tempo de impedi-la De me roubar quem eu mais quero amar Meu amor é tão intenso Que mal cabe no meu peito Oh, Shining, amor Me espere e vou chegar Finalmente eu vou realizar O intento de uma bela esposa me tornar Chegaremos atrasadas Pra impedir essas ciladas Já nem amor vai ser Meu, tudo meu Éguas e cavalheipotros Estamos aqui reunidos para testemunhar A união da princesa Miyamori Kadeza Com Shining Nunca conseguiremos salvá-lo Vamos sim Só temos que achar Ali Vocês não vão pra lugar nenhum A união da princesa Miyamori Kadeza Princesa Kendency e Shining Armor É com a maior satisfação que eu os declaro Para! Porque ela tem tantos ciúmes do irmão dela? Porque ela tinha que arruinar o meu dia especial Por que não é o seu dia especial? É o meu! O quê? Como escaparam das minhas madrinhas? Eu quero! Esperta, mas mesmo assim, tarde demais. Eu tô vendo coisa. Agora tem duas delas? Ela é uma mutante. Assume a forma de alguém que você ama e adquire poder se alimentando desse amor. Tem toda razão, princesa! E como rainha dos mutantes, é tarefa minha achar alimento pros meus súditos. Em Equestria tem mais amor do que em qualquer outro lugar onde estive. Meus parceiros mutantes terão muito amor pra devorar e com isso ganharão mais poder do que jamais sonhamos. Nunca vão conseguir. O feitiço lançado pelo Shining Armor vai impedir que eles entrem aqui. Oh, duvido muito. Não é mesmo, querido? Não vai querer voltar pra caverna, não é? Desde que assumi seu lugar, estou me alimentando do amor do Shining Armor por você. Ele enfraquece a cada momento. E o feitiço dele também. E os meus lacaios estão dando um jeito de entrar aqui. Ele pode não ser meu marido, mas está sob o meu total controle agora. Me lamento dizer, incapaz de cumprir seus deveres como capitão da guarda real. Não, meu Shining Armor. Loco, meu exército desafiador invadirá o palácio. Primeiro tomaremos Canterlot e aí toda Equestria. Não. Nada disso. Você pode ter arruinado a capacidade do Shining Armor lançar seu feitiço, mas agora que revelou de forma boba sua identidade. Eu vou proteger meus súditos de você! O amor do Shining Armor por você é ainda mais forte do que eu pensava. Consumí-lo me tornou ainda mais poderosa do que a Celestia! Os elementos da harmonia. Vocês têm que pegá-los e usar seu poder para derrotar a rainha. Harry! Vocês podem fugir, mas não podem se esconder! O que é isso? O que é isso? Vamos! Parece que vamos ter que usar muita força aqui! O que é isso? O que é isso? São mutantes, estão lembrados? São mutantes, estão lembrados? Não deixam que eles distraiem vocês! Temos que pegar os elementos da harmonia. É nossa chance! A gente tem que pegar isso na nadinhaquidinha. Eita! Está muito estranho! Tchau! 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 Esse bo É, sabe melhor! A CIDADE NO BRASIL Vocês não vão escapar! A Twilight e suas amigas vão! Você ia dizendo? Você percebeu que a recepção foi cancelada, não é? Vão! Alimentem-se! Engraçado! Twilight suspeitou do meu comportamento o tempo todo! Pena que o resto de vocês estava concentrado demais nos preparativos pro casamento pra entender que você estava com a razão! Desculpa, viu? A gente devia ter te ouvido! Vocês não têm culpa! Ela enganou todo mundo! Hum, de fato, não é? O dia foi perfeito Do jeito que eu sonhei desde criança então Cada pônei vou dominar Nenhum vai me escapar É agora que eu vou me realizar Depressa! Vai até ele enquanto pode! O que? Onde? O casamento acabou? Tudo acabou! O seu feitiço! Lança o seu feitiço! De que adiantaria? Os meus mutantes já penetraram aqui Meu poder está fraco demais Eu não tenho força pra mais nada O meu amor vai te dar forças Oh, que sentimento adorável Mas absolutamente ridículo É muito ridículo Não! Não se preocupe comigo. Estou bem. Você tem um verdadeiro casamento para organizar. A CIDADE NO BRASIL Mas é sério. Entendo por que a Rainha dos Mutantes queria ficar com você. Mas como conseguiu algo incrível como a Cades para casar com você? Eu disse que ela ganharia não só um marido, mas ganharia também uma irmã fora de série. Éguas e cavaleipodros, estamos aqui reunidos para testemunhar a união da verdadeira princesa Miyamori Cadenza. Me chame de Princesa Cadence. A união da princesa Candice e Shining Armor. O amor do compromisso deles é evidente. O poder deste amor é inegável. Tragam as alianças, por favor. E eu os declaro potro e égua. Essa vitória é sua tanto quanto deles. Você persistiu diante da dúvida. E suas ações permitiram que trouxesse a verdadeira princesa Candice de volta a nós. Aprender a confiar em seus instintos é uma lição muito valiosa. Aprender a confiar em seus instintos é uma lição muito valiosa. Oi pessoal, perdi alguma coisa? E que comece a festa! Viva o amor, um belo casal que a vida então juntou. Viva o amor, um belo casal que a vida então juntou. Viva o amor, o início de uma nova vida pra nós. Twilight, nada disso teria sido possível sem você, irmãzinha. Eu te amo, Twilight. Te amo também, meu irmãozão. Pronta pra ir? Eu sei esquecendo. Ai, que medo! Viva o amor, um belo casal que a vida então juntou. Ah, é? Espero até ver o que eu planejei pra despedida de solteiro. Negócio de uma nova vida pra nós. Pra nós Saudações, Tantabus Estou pronta Faça o pior que puder A princesa Luna está virando a Nightmare Moon De novo Só que nós temos a cura pra isso Espera O que isso está fazendo? Não! Ela! O meu! O quê? O meu sonho terminou feliz? Isso não pode acontecer! Eu imaginei como seria Comigo dividindo a magia Aventuras Fiel e forte, o grande coração Gentileza E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica Uh, incrível! É, Harriet Obrigada por ajeitar tudo isso Um dia de cuidados com os nossos mascotes Foi uma boa ideia Princesas sonham com carneiros mágicos? Ah, nossa! Ai, me desculpa Eu não tive o meu sono da beleza normal Essa noite Sabe? Ah, eu não dormi bem também E eu tô com sono também Tudo bem, Winona Na hora de escovar o seu pelinho Eita! Acho que eu tô cansada demais Pra fazer isso direito Ah, eu fui cedo pra cama essa noite Mas aí tive um pesadelo muito assustador Eu também! Ah, na verdade o meu não era tão assustador assim Bom, o meu com certeza foi Tinha um monstro de fumaça azul e... O que foi? Eu sonhei com esse treco de fumaça azul também Eu também! E daí? Deve ser só coincidência É uma coincidência incrivelmente grande Por que será que eu não tive esse pesadelo? Eu dormi legal Então, o que poderia ter causado o mesmo pesadelo em todas nós? Eu não sei, mas sei quem poderia fazer Spike, você pode mandar um pergaminho pra Princesa Luna? Claro Estão prontos Querida Princesa Luna Ontem à noite eu e as minhas amigas sonhamos com uma criatura feita de fumaça azul Tenho certeza que você tá muito ocupada Mas quando tiver a chance Por favor, me informa se você faz alguma ideia do significado Da sua... Ai, Princesa Twilight Sparkle Pode tirar os bocejos Qual de vocês viu a criatura de fumaça azul no pesadelo? Nossa, isso foi rápido Todas nós vimos Eu não Estão sabendo Então você viu o monstro de fumaça também? O Tantabus é uma criatura dos meus pesadelos E ele escapou do meu cochilo ontem Mas como entrou nos nossos sonhos? O Tantabus é um tipo de parasita Os meus sonhos deixaram de ser suficientes pra ele Agora ele procura outros pra infectar e corromper Ele deve ter ficado sabendo de vocês ao vê-las no meu sonho Uou, 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 uou O que você está dizendo é... Você sonhou com todas elas? E não comigo? Então o fumacento nos causou pesadelos Grande coisa Eu tinha notado que o Tantabus se tornou mais poderoso Mas eu não percebi que o poder era suficiente Para permitir que ele escapasse dos meus sonhos Se o poder dele crescer Ele pode muito bem achar um jeito de escapar pro mundo real E aí ele pode transformar a equestra toda Num pesadelo vivo Tá bom, tá bom, tá bom Eu retiro o que eu disse Isso parece muito ruim Muito ruim Preparamos tudo exatamente como você pediu Ótimo Enquanto vocês cochilam aqui Vou perseguir a criatura em qualquer sonho que ela esteja infestando Uh, vai ser como o sono de uma princesa Por falar em princesas, você não vai pedir a ajuda da Celestia também? Não tem nada que minha irmã possa fazer Ela não tem poder no reino do sono Eu só consigo me deslocar de sonho em sonho E infelizmente nenhum pônei pode me ajudar Nem nós? Vocês menos ainda Todas sofreram muito por minha causa Só precisam cochilar enquanto eu caço Tantabus em meus sonhos Sei que disse que nenhum pônei pode ajudar Mas eu não sou um pônei Vou ficar acordado e montar guarda pelas dúvidas Obrigada, Spike É, o bom de não ter dormido bem ontem à noite É que agora a gente vai cair no sono Tá brincando? Isso é tão animador que eu nem sei como é que eu vou Não, 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 não Olha só Simplesmente divino Que tal o avant-garde? Esquece o avant-garde Eu devia dizer avant-garde Ele está aqui Ai, você era um chifão tão maravilhoso Que tipo de monstro faria isso? O Tantabus Então vamos detê-lo Não, por favor Não quero que você sofra mais por minha causa Eu vou pegá-lo Ele foi pra outro sonho Mas se eu quiser ter tê-lo Eu tenho que segui-lo onde você não consegue Pode ir Serei capaz de cuidar das coisas aqui Espero Eu segui o Tantabus até aqui Agora só preciso achar Desculpa Não posso ajudar Uma ideia surgiu na minha cabeça Bolo Bolo Eca, bolo Não Não Desculpa Quem quer sorvete? Sorvete Ai, não acredito Anjo Legal, gigante malvado Muito obrigada, princesa Isso aqui É o que eu chamo de um sonho incrível Estou vendo que o Tantabus já transformou seus cochilos em pesadelos Oh, o que você está falando aí? Este é o meu sonho predileto Somos flores tão fofinhas E cantamos musiquinhas Olha que é tanto primor Vou tocar com muito amor Bolo Aaaaaaah Aaaaaah Luna! O que aconteceu? Vocês estão bem? Isso, isso foi terrível. Eu, eu nunca mais vou querer ter esse pesadelo de novo. Nem eu. Mas a Luna o pegou. Não pegou? Sinto muito, meus amigos. Eu falhei. Ele vai voltar para infectar os seus sonhos na próxima vez que dormirem. Oh, não! É, acho que eu posso viver sem nunca mais ver essa criatura. Mas vai ver. De novo e de novo, todas as noites, até ele se tornar poderoso para infectar o mundo acordado. Depois do que fiz como Nightmare Moon, o fato de eu ser novamente responsável por prejudicar os outros é mais do que eu posso suportar. Vai ficar tudo bem. Todos cometem erros. Mas enquanto nenhuma de vocês sonhar com outro pônei, o Tantabus permanece confinado em seus sonhos. Ainda terei a chance de pegá-lo antes que seja tarde demais. Ufa! É bom ouvir isso. Sabia que depois que você partiu, sonhei que estava tomando um sorvete gigante com toda a Ponyville enquanto fazíamos um teste para o qual não estudamos. Viu? Como eu te disse, todos cometem erros. Mas isso significa que o Tantabus pode estar transformando todo o sonho de Ponyville em um pesadelo. É bem pior do que isso. Ao infectar todos esses sonhos, ele ganha cada vez mais poder. Logo, ele vai conseguir escapar para o mundo real e infectar Equestra com a praga do pesadelo dele. Temos que ajudá-lo a detê-lo antes que isso aconteça. Mas como? O Tantabus conseguiu escapar da Luna quando ele só tinha seis sonhos para invadir. É verdade. Com tantos sonhos para se esconder, não sei como vou conseguir pegá-lo. Não. E se todos em Ponyville tivessem o mesmo sonho? Eu posso criar sonhos compartilhados, sim. Mas para tantos pôneis de uma vez, eu nunca fiz nada parecido. A quantidade de energia que isso exigiria. Bom, vale a pena tentar. Não vale? É claro. Eu faço o que for para acabar com isso. Inclusive, aceitar a sua ajuda. Não posso permitir que o Tantabus escape para o mundo real. Agora vocês têm que dormir de novo. E eu espero poder criar tal sonho. E eu espero que você fique aqui. A Princesa Luna conseguiu Não acredito Ai, que bom ver alguém da família aqui Pôneis! Não temos tempo para se curvarem, meus amigos Tem uma coisa vindo, uma coisa terrível Não, ele já chegou a gente Eu sinto muito Eu trouxe isso para cima de vocês Mas eu vou acabar com ele agora Princesa, o que houve? Está exigindo toda a minha força para manter o sonho maciço junto Vocês vão ter que detê-lo Gostaria de não precisar pedir isso a vocês Então está com sorte É, já vamos cuidar disso Por favor, eu te pago o quanto você quiser Peguei você Oh, não! Big Macintosh, você pode fazer qualquer coisa no sonho, lembra? Vamos lá Como vamos saber quando ele tiver escapado Oh, eu acho que saberemos De presta, meus amigos Por favor, precisamos da sua ajuda também A Fluttershy tem razão Temos que trabalhar em equipe Para impedir que ele escape Mas como podemos ajudar? Ninguém em Ponyville tem a sua mágica Nem a sua velocidade É, é verdade Isso lá em Ponyville Mas aqui não é Ponyville É um sonho E não um qualquer É o seu sonho Tudo o que vocês podem fazer em sonho Podem fazer agora Bom, se é pra sonhar Por que não sonhar grande? Uau! Iê! Tá dando certo Mas não é o suficiente Se esforcem mais E seu sonho não se lembram? Não vou aguentar manter esse sonho Por muito tempo Equestra vai sucumber Por minha causa Eu estou maluco Ou ele acaba de crescer Depois que a Luna disse aquilo? Acho que ele está se alimentando Da sua culpa, Princesa Luna Se este for o caso Então talvez seja dessa forma Que ele esteja ficando forte o suficiente Para escapar O que você disse? Eu criei o Tantabus Para poder ter o mesmo pesadelo Todas as noites Para me punir do mal Que causei como Nightmare Moon Mas como você fez isso? Fiz para garantir Que nunca me perdoaria Pelo tanto que Equestra Sofreu por minha causa Mas parece que não aprendi a lição Porque agora só fiz vocês sofrerem mais Mas isso significa que você pode ser a chave Para acabar com isso É! Se ele se fortalece porque você se sente mal Com o que fez como Nightmare Moon Então você tem que parar de se sentir mal Pelo que você fez Como posso me perdoar? Não sou melhor agora do que eu era antes A minha criação está para transformar o mundo Em um pesadelo vivo Mas olha o que você está fazendo A Nightmare Moon ia querer que o Tantabus Transformar a sequestra em um pesadelo Você está fazendo o que pode Para impedir isso Não percebe? Que isso prova que você não é a mesma que era antes? Todos que te conhecem Sabem que a Nightmare Moon está no passado Confiamos em você, Luna Você confia em nós A ponto de acreditar que temos razão? Eu confio Obrigada Obrigada a todas A Luna conseguiu Com certeza Só que eu não tenho muita certeza do que ela fez A Luna acabou criando Tantabus para se punir Quando pior ela se sentia Mais poder ele adquiria Mas quando ela finalmente se perdoou Pelo que a Nightmare Moon fez Puf Com o que será que ela está sonhando? A Luna acabou criando Tantabus para se punir A Luna acabou criando Tantabus para se punir A Luna acabou criando Tantabus para se punir